Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da arena MRV, pessoal, amanhã dessa quinta-feira, 20 de maio de 2021 Estamos aqui mais uma vez nessa manhã atualizando a obra aqui pra vocês Deixa eu ajeitar aqui o áudio A gente tem que ficar mexendo o tempo inteiro Por causa do ruído, né? E vamos passando aqui por cima das gruas Chegando aqui nessa manhã, agora são 8 horas e 40 minutos da manhã Vou saltando aqui a grua número 2 pra chegada na grua 3 ali, ó Vamos ver como andam as movimentações por aqui pela grua que já foi montada Aí no começo da semana e agora já aguardamos aqui o início das operações Vamos ver se tem gente por aqui Na contra-lança não tem ninguém Olha lá, o pessoal já está na cabine Tem pessoal ali na cabine e ninguém na lança também, acredito eu Ou tem, né? É, não dá pra ver aqui daqui Vamos passando lá pertinho, acima da lança não tem risco nenhum, né? Vamos Passando tranquilamente por aqui, ó O que eu tinha visto Tá me parecendo que tem gente, se tem duas pessoas ali, cara Fazendo aí as instalações necessárias Na própria lança, olha Olha a tranquilidade Que a turma Trabalha aí nas alturas, né? Opa, e aí velho, tudo bom? Então pessoal aí, finalizando as instalações Pra gente ver finalmente a máquina operando por aqui, né? Já está precisando porque temos muitas peças aqui embaixo Nascido da grua aqui Bom dia, tudo bom? Ia ser fundamental pro avanço das ações aqui nessa área Vou saltar a grua pelo lado de cá Temos também peças chegando lá do outro lado Mas realmente, o pessoal tem comentado E eu percebi sim, na última semana Uma velocidade um pouco menor na montagem das estruturas Mas o trabalho está sendo feito, né? Lá na parte mais central, ó A gente percebe que estão descarregando Um pilar por lá Deixa eu ver onde que eu estou Aqui Então a gente percebe que estão descarregando os pilares E agora o estoque vai acumulando, ó Um pilar sendo movimentado lá naquele cantinho Sendo trazido aqui O sol Estão descarregando a carreta por ali E vamos liberar essa carreta pra saída daqui a pouco Enquanto aqui Na portaria 3 Deixa eu aproveitar que eu estou por aqui Achar um lugar pra eu descer A gente percebe que criou-se De certa forma, um túnel aqui, né? Na entrada da portaria Onde, nesse momento As carretas têm Que acessar Pra entrar aqui na obra Tem uma atravessada por ali Mas O guindaste está patolado naquele local também, ó Então, nesse momento Ninguém entra, ninguém sai por essa área Até fizeram uma sinalização ali De interdição dessa via Nesse momento, ó Parece que vão fazer o descarregamento daquele pilar bem ali Entre Os outros pilares Ó Atenção Cargas suspensas Não fiquem embaixo Se eles não podem ficar embaixo Eu também não, né? Então vou ficar mais ou menos daqui Porque nesse momento Na portaria 3 está desativada Para o descarregamento desse pilar enorme ali, ó A carreta Manobrou ali A peça já está presa Por aqueles pinos, né? Devem fazer o içamento Uma manobra complicadíssima aqui Pelo Pelo menos a minha visão de leigo, né? De quem não trabalha na área Talvez pro operador Isso aí seja Feijão sem bicho Como diz o amigo meu, né? Mas aqui Pelas preocupações Dessa operação No entorno Realmente Devem ter preparado Essa ação aqui Com muita antecedência Ó Os cabos estão presos O pessoal está por ali Vão tirar a escadinha ali, ó Tudo bom? Tudo bem? Beleza Seu nome? Josiel Josiel Já vamos mandar um abraço Pro Josiel aqui, ó Tá criticando qual bairro? Barreira de Lindeia Josiel do Lindeia Tá aqui junto conosco Acompanhar as filmagens Na manhã dessa quinta-feira Parece que agora vai O pessoal está liberando a área por ali, ó Rapaz ali deu uma corridinha marota Por ali, ó Passou por baixo dos cabos Agora Parece que a peça vai subir Os cabos de manobra Já estão na mão ali Do pessoal em solo Então Vou manobrar essa Peça aqui Na parte interna dos pilares, né Muito apertado aqui Sem margens pra erros, né Só confirmar aqui Se eu estou dentro ou fora Ó Tecnicamente eu estou Dentro Agora estou fora Se eu estou fora Eu posso descer um pouquinho mais Beleza Tecnicamente Não entendi Você tá vendo Facebook? Não, no Eu posto no YouTube Tá no YouTube? Isso É o nome do YouTube aí? É Tyrone FPV Parece que está tudo Pra movimentação por ali, ó Mas a peça ainda não subiu Como eu estou F F De faca F V Isso Isso aí Isso aí É esse canal aí mesmo Aí eu faço aí o acompanhamento diário da obra Então como eu estou do lado Contrário aqui A essa portaria Estou aí a cerca de Quatrocentos metros desse local Talvez eu não escute a sirene estocando Sinalizando O início do estamento, né Mas vou ter que acompanhar no visual aqui Parece que estão com tudo preparado já Agora é só aguardar a liberação Vê se não vai Tem nada acontecendo no entorno aqui Não, tá todo mundo focado nesse entorno aqui Na movimentação dessa peça mesmo Não tem Muita coisa por aqui, não É Vamos ver se vai ficar então pro próximo vídeo Depois eu mostro a movimentação Não sei se vai subir agora Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Mostrando um pouco do pessoal trabalhando na grua lá em cima E nos preparativos pra movimentação da peça Dessa viga enorme Por aqui E por aqui então Vou encerrando mais um dos vídeos de hoje Se gostaram desse vídeo Deixem um like Compartilhem E se inscrevam em nosso canal É muito importante Pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade De atleticano Para atleticano Um grande abraço E até O próximo voo O próximo voo E aí